O que você está achando desse evento aqui na Áudio Júlio? Primeiro prazer ser convidada por ela, linda, essa loja incrível, já conheço, já deu uma volta, porque a loja é enorme, graças a Deus, cada vez mais a gente tem empreendedores, empresários como ela, que levantam a madeira da saúde, com suplementação de qualidade, colocando produtos bons, e isso é muito importante pra gente, pra gente que é consumidor, né, que gosta de se cuidar, e a sociedade, porque quanto mais que os outros que a gente tiver, melhor, né. Então, eu estou muito feliz de estar aqui, a galera bonita que veio para estudiar o evento, já fiquei doa, já olhei para um monte de coisa, porque aqui tem várias novidades, são coisas diferentes na loja, que eu nunca tinha vindo, porque ela consegue distribuir, é, a gente pode olhar ali, você pode usar merchan, você pode comprar coisas virtuais, com peso, e às vezes a gente não tem tanta grama, e aqui você consegue adaptar o seu suplemento ao seu doce, então, eu vou superar, até a quentinha do meu lado. Sim, Mariana, me fala um pouquinho da sua loja, algo de suplementos aqui na Adolescone, então, o que é essa? Ah, é, bom, a gente é de suplemento, ela quer não só pegar a comida, é praticante de atividade física, mas também pra quem quer uma vida saudável, por isso que terá uns comandos naturais, comandos e comandos e comandos e comandos. E pra acompanhar no site, ou fazer produtos, pra trabalhar na loja dessa loja, o que faz? O nosso site é o taputavutaf.altimed2suplementos.com.br, nosso Instagram é altimed2suplementos, nosso telefone é 1d29, 48, só no lugar, e fazemos em conta. E essa semana, a gente vai gostar de cuidar, vem a Dani Bonina nessa beira, né? Tem um monte de gente, hoje é sucesso, tem uma agenda de presença, é incrível, ó tá assistindo aí, não pode perder, vem pra cá, Tem a semana inteira que a gente morrida Gente famosa, gente legal, gente interessante Com qualidade de conteúdo Você encontra aqui A Fernanda Fernanda Para acompanhar você, os seus fãs Olha galera, quem quiser acompanhar mais o meu trabalho Conhecer um pouquinho da minha carreira No Instagram, arroba Davila Fernanda Ou você pode entrar no meu site Fernanda Davila.com.br Super beijo para vocês Tchau, tchau Salve, salve Renato Cadê você aqui, compadre? Não veio a prestigiar a Davila? Fernanda Davila? Perdeu, hein, compadre Tô te aguardando na próxima, certo? Temos juntos, bem montante, birra do show